Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, bem, galera, acabando de iniciar o servidorzinho aqui, bem, vamos matar uns lobinha, tropa, pra liberar aquele... Liberar um... Aonde guarda a lute ali, né, Platinovus? Com um quadradinho naquele que guarda a lute? Não, vou falar outros lobens, se você tava esperando qual, ia falar outra coisa, não vou, Platinovus. Galera, quero agradecer pelo carinho de cada um de vocês, tá bom, que compareceu na live lá também ontem, tá, tropa? Lembrando que a live, tropa, eu tô fazendo todo dia aí, das 7h até onde der, tá, tropa? Ontem, no caso, foi das 7h até meia-noite e meia aí, lá no canal de lives, tá, tropa? Lembrando que o canal de lives, galera, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá, se inscreve no canal de lives e espera até 7h aí, tropa, da noite, que vai ter live de novo, tá bom? Só sexta-feira, bem, que eu não tenho certeza, tropa, se vai ter live ou não, porque já sabe, né, tropa? Sexta-feira é dia de agulha amarela, bem. Porém, galera, eu não vou deixar... Não vou sair pra curtir, né, tropa? E deixar vocês sem live aí, sem vídeo, alguma coisa, tá bom? Então se vocês querem live também na sexta-feira, não se preocupe, tá, tropa? Eu vou deixar pra mim sair daí, tomar aquela aguinha amarela no sábado e no domingo, beleza, Platino Wavski? Então pode ser que até sexta-feira a gente faz live aí pra gente se divertir todo mundo junto, tá bom, Platina? E lembrando, galera, o vídeo de ontem também, pra você que gosta de assistir vídeo do Evo, eu postei um vídeo do Evo aqui no canal ontem, tá, galera? Então corre aqui na descrição do vídeo também e assiste o vídeo de ontem, bem, tá na descrição do vídeo. E também, Platina, segue o Alpha lá na Costa TV, galera, que cada um de vocês que seguiu o Alpha lá na Costa TV, tropa, que se inscrever no canal lá da Costa TV, eu vou ganhar uns monezinhos por cada um de vocês que se inscrever lá também, tá bom, tropa? Então corre lá e segue o Alpha também na Costa TV. E eu vou começar a postar vídeo mais lá pra vocês de Evo e também de Lens, tá, tropa? Eu acho que amanhã eu vou postar o... É, galera, vamos fazer assim, a continuação desse vídeo aqui, eu vou postar lá na Costa TV pra vocês amanhã, tá bom? Então corre lá, se inscreve também na Costa TV, Platino Wavski, e assim você vai estar ajudando o Alpha aí, tá, tropa? Só de se inscrever você vai estar ajudando bastante, tá bom? E mais uma vez, galera, quero agradecer pelo carinho de vocês aí, pra quem é inscrito no canal, tá, tropa? Estamos batendo já os 60k de inscritos, galera. É uma emoção muito grande, tropa, porque quando eu comecei com isso daqui, tropa, porque é mais antigo no canal aí, né, galera? Desde a época do Free Fire, quando eu bati os 10k de inscritos, eu não acreditei, né, tropa? É, porque eu criei o canal, né, galera, com o intuito aí de simplesmente gravar... Quando eu criei o canal, tropa, eu criei esse canal aqui simplesmente pra gravar, é, pra guardar um luxo, né, tropa? Porque na época eu assisti o El Gato, é, aquele negócio lá do Free Fire, né, tropa, do Lança, aquela vez, eu criei um canal, tropa, não é porque eu queria ser YouTube nada não, tá? Eu criei o canal simplesmente pra mim guardar um vídeo que eu tinha, né, tropa, que era um minuto e pouco. Só que se eu guardasse no meu celular, enchi a memória, tropa, porque o celular era bem barrelinho mesmo, era um... Não lembro que celular que era, mas era um celularzinho bem porcarinha mesmo, tropa. E era antigamente, né, galera, tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, atrás aí, que celular era raro você encontrar um celular bom, né, tropa? E quem tinha era só quem tinha muito money, né, bem? É, então, galera, qualquer coisa que você deixasse no celular, uma foto, algumas fotos ali que você deixasse no celular, já enchia a memória. E eu criei o canal, galera, pra poder postar esse vídeo no canal, mas não era nem pra deixar público, era só pra guardar esse vídeo lá, né, tropa. Daí eu poderia excluir do meu celular, da memória, liberar a memória do celular, e quando eu quisesse olhar o vídeo, eu só ia lá no YouTube e olhava, né, tropa? E acabei postando esse vídeo aí, público, né, tropa, sem querer, e esse vídeo bateu aí 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil de desligação, né, tropa? E acabou disparando o canal aí, mesmo sem eu querer, tá? E aí eu continuei postando vídeo, né, tropa, a pedido de vocês, da galera aí nos comentários, continuei postando vídeo, e foi até que eu comecei a ver o carinho de vocês, né, tropa? O carinho dos inscritos nos comentários, essas coisas, pedindo mais vídeo, pedindo pra jogar junto, essas coisas. Então eu acabei continuando postando vídeo, né, tropa, aí postei outro vídeo de novo, esse outro vídeo também deu 1 milhão e pouco de... Acho que eu não me engano deu 2 milhões de visualizações também, e aí acabei tomando mais gosto ainda, né, tropa? E resumindo, né, galera, continuei postando vídeo pra vocês, e aí rapidinho a gente bateu os 10k, né, tropa? E eu nunca imaginei, né, galera, imagine eu com 10k de inscritos, e quando eu bati esses 10k de inscritos, galera, aí eu tomei mais gosto ainda de continuar, né, tropa? E fui agradecendo cada vez mais pelo carinho de vocês, e algum, acho que um mês, um mês e meio atrás, aí a gente bateu 50k de inscritos, né, tropa? A gente fez uma live especial, e vou fazer uma outra live também, galera, especial aí dos 60 mil, tá bom? E é o sonho, né, galera, de todo mundo pegar a primeira placa do YouTube, né, tropa? Que, se não me engano, é 100k de inscritos, né, tropa? Então, cada um de vocês, galera, compartilhar o vídeo aí, tá? Tem 45%, tropa, que assiste o canal aqui, que assiste os vídeos, não são inscritos no canal, tropa. Então, corre lá e se inscreve, bem, se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha o vídeo, é, compartilha o canal aí nos grupos, para tudo quanto é todo mundo aí, tudo quanto é todo mundo, meu Deus do céu, platina fazendo platinagem, né, falando platinagem, né, bem? Compartilha o canal, galera, os vídeos aí nos grupos que você tem, grupo da família, grupo dos avôs, faça assim, ô, vô, se inscreve nesse canal aqui, meu filho, senão você vai perder o resto do cabelo que você tem, viu? Porque o alfa vai fazer uma cumba, bem, platina, é, então tem que ameaçar o vovô, bem, faça assim, ô, vô, 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 eu sei que, né, fala pra ele assim, ô, vô, você sabe por que que o, que a mangueira não sobe, bem? É porque você não deixou o like nesse vídeo aqui, ó, aí você vai lá e dá o, manda o, o link pra ele, é, assistir o vídeo e deixar o like, bem, aí a mangueira pode ser que saia água ainda, né, platinagem, porque senão fecha o registro, bem, platinagem, deixa o like no vídeo pra tinhosa, opa, tem alguém aqui fora, já vai tomar ali o famoso. É, galera, tô iniciando o servidorzinho aqui, tropa, é um servidor FURIA, só que não é um servidor DR, tá, é um servidor europeu, tá, tropa, vou iniciar um treinadorzinho aqui, eu vou jogar um pouco meio focado, né, galera, não sei se eu vou conseguir pegar a medalha, mas tô começando a jogar agora nele aqui hoje, né, tropa no caso, e vou jogar focado, tá, galera, a minha intenção é pegar a medalha. É, e queria pedir pra vocês, galera, mais uma vez, tá, pra quem não é inscrito no canal aí, galera, se inscreve no canal, vamos ajudar o Alpha a bater os 100k de inscritos aí o mais rápido possível, né, e mais uma vez falando também, galera, live todos os dias lá no canal de lives, tá, o link tá na descrição do vídeo aí, bem. Ó, tem um pizinho meu aqui, galera, já vou fazer aquele, a boa na base dele, né, bem, dá o, opa, fechou a porta de ferro, então tem loot, né. Acho que eu vou raidar por cima aqui, galera. Já vou raidar aqui do lado dele, um pouco, um pouco de espada. Ah, bamba! Galera, aqui nesse servidor, tropa, como é um servidor europeu, ah, bamba! Tira essa base minha, bem. Como é um servidor europeu, tropa, não conta todos os danos, tá, galera? É como se fosse um servidor mod, viu? Conta dano, galera, mas não é todos, tá? Então pra você trocar PVP, tropa, é meio complicado, tá bom? Então é por isso que eu não vou, eu vou evitar o máximo possível trocar PVP, galera, só se não tiver outro escapatório, não tiver outro jeito mesmo. Aí eu vou partir pro PVP, tropa, mas se eu puder correr, eu vou correr o máximo que eu puder, tá bom? Mas não é porque eu tô com medo não, tá, galera? É por causa do dano que não conta, tá bom? Nossa, muito top, galera. Ó, deu um lootzinho até bom, ó. Dozinha travada. Opa, o luxo do camê tinha esquecido, ó. Ah, não tem tanto luxo não, galera, achei que teria mais, viu? Uma coisa que eu percebi aqui, galera, que esses gringos, eu acho que eles é fãs do canal também, tropa, porque eles entram no servidor, a primeira coisa que eles fazem, tropa. Entra no servidor e já upa a base pra ferro, primeira coisa. No servidor europeu aqui, galera, no servidor gringo, se você der bobeira, você toma raid, tropa. E toma raid fácil, viu? Porque se você entra no servidor ali e deixa a base de pedra ali e deixa queimando ferro, às vezes não dá nem tempo, galera. Mas é também porque, como é gringo, galera, pra eles é mais barato, né? Na verdade é o mesmo valor, né, tropa? O que muda é o valor da moeda, né? O valor do dinheiro deles, pra eles é mais do que pra nós, né, tropa? Por exemplo, um dólar pra eles é um dólar, né? Como se fosse um real pra nós. E já que, no caso, pra nós aqui é cinco reais, né, bem? Então é muito dinheiro, né, galera? É cinco vezes mais, né? Então eles compram tudo, né, galera? Compra minério, compra bomba, compra o que tiver de comprar, eles compram tudo, né, tropa? Porque é tudo barato, né? Então é bem complicado isso daí, né, galera? Vou dar uma olhada logo com isso daqui. Bom, como eu falei pra vocês, né, galera? Eu achei que ia ter mais loot aqui, mas infelizmente não tem, né? Tem uma outra basezinha ali, mas parece que já raidaram também. Eu não vou raidar ela não, galera. Não vou ir lá não, né? Quer dizer, já foi raidada. Opa! Tem uma platina aqui, ó. Oxê! Uai, deu pra entrar ainda? Como assim, meu Deus? O que é isso, tropa? Uai, eu não entendi essa platina não. O que é isso aqui? Será que aqui é onde entra na base? Que estranho, galera. Base estranha demais. Muito estranha essa base. Me dá até medo raidar uma base dessa aqui. Ó, parece que ele tá aqui na frente. Vai ter outra porta aqui, ó. Não, pra onde foi que ele saiu, galera? Ó, aqui, ó. Vou raidar aqui. É, ali tá de pedra não. O teto tá de pedra, ó. Então pode ser que o luxo tá aqui, ó. Boa, vamos raidar aqui. Quatro bomba, olha só. Boa. Boa. Ah, bamba. Ó, cama. Opa. Platina? Ah, você tá achando que você é bom, rapaz? Se contar, eu mato. Porque eu sou bom. Eu sou bom, Platina. Vai. Feito. 53, 53. Oito morreu com a bosta. É, até que contou o dano. Ué, galera, tá dando bom de jogar em servidor europeu, viu? Não tá tão ruim não, tropa. Eu vi um Platininho que comentou aí no comentário, galera. Começou no comentário. Não, vai comentar onde, Alfa, Platininho do céu? Que da mãe. Nem vi isso, tropa. Caraca, o Platininho tá do meu lado e eu não vi. Tem um Platininho que comentou aí, né, galera? Deixou um comentário falando que tava contando dano agora em todos os servidores. Só que eu entrei nesse servidor mod e não tá contando dano, né, tropa? Eu entrei nesse servidor europeu aqui só pra fazer o teste. Abando. E parece que tá realmente, galera, tá contando dano mesmo. Eu vou fazer uns testes aqui ainda, né, galera? Mas se tiver contando dano mesmo... Abando. Pra mais uma. Se tiver realmente contando dano mesmo, galera, aí eu vou partir pro PVP, né, tropa? Eu tô correndo de PVP por causa que não conta dano. Mas se tá contando, então eu vou partir pro PVP. Abando. Por que nossa base é minha, bem? Galera, outra coisa também, tá? Vocês viram que eu postei o vídeo pra vocês aí, galera? Mais editadinho, né? Com eu aparecer na webcam, essas coisas. Meu Deus do céu, cadê o luz dessa base? Jesus amado. Esses... É, tropa, né? Só BR que é... É preguiçoso não, viu? Esses gringos também é Maria, né? Maria dorme e dorme, bem. Porque ô bichinho preguiçoso. Vai farmar, Platinha Safado. É, como eu tava falando pra vocês, galera, comecei a postar vídeo pra vocês com webcam. E tudo, tá, tropa? Só que tem um... Opa, base boot. Só tem um problema, galera. O áudio, tropa, do vídeo ficou um pouco meio estranho, tá? Pra quem não sabe, galera, eu narro também por cima. A mesma coisa que eu narro aqui pra vocês agora. Eu narro também pelo vídeo lá na webcam, tá? Os tropas que eu narraram, tá bom? Porém, galera, o áudio ficou um pouco estranho, tropa. Eu já tentei arrumar de tudo quanto é jeito e não consegui, tá? Eu acho que é a questão aí do microfone mesmo, tá, galera? Que é a qualidade ruim, tá bom? Como eu tinha falado pra vocês, galera, quando eu comprei esse microfone, eu comprei dois, tá? Eu comprei esse mais barrelinho, que é o mais fraquinho, né, tropa? E comprei um outro que era bem mais caro, tá, tropa? Só que o outro que era bem mais caro, que era o melhor já, acho que se não me engano, é o da última atualidade aí, né, tropa? Só que ele veio do exterior, tá, galera? Ele é internacional a compra. Ele simplesmente não veio, tá, galera? Esse microfone. Deu os 30 dias, galera, o microfone simplesmente não chegou e não tinha notícia, tropa, de onde tava esse microfone, tá? Faltou uma bomba, tropa, eu vou precisar de mais uma pro gabinete, então eu vou lá na base primeiro pegar ela, pra depois, senão vai ficar aberta, né? É, então, galera, deu os 30 dias e quase 40 dias e não chegou, né, e nem tinha notícia se tava chegando, se ia vir, se não ia, e eu fui e cancelei a compra, né, tropa? E acabei, esse outro ali chegou, então acabei usando ele, né? Só que eu não ia, não tinha como saber, né, tropa? Não tava mais fazendo live, só não tinha nem como saber se o áudio ia ficar bom ou não. Então eu vou novamente agora fazer outra compra, né, tropa? E vou ver se eu consigo comprar um de uma qualidade boa, um microfone que esteja no Brasil, né, tropa? Porque eu não preciso fazer compra internacional, né? Porque esse cara vai demorar 30 dias, né, galera? E esses microfones é caro, né, tropa? O que eu quero comprar mesmo, se eu não me engano, custa R$980,00, ou é R$1980,00, alguma coisa assim, tropa. Então é bem carinho, tá, galera? E eu quero comprar uma coisa com qualidade, né, tropa? Pra vocês, pra ficar um áudio com qualidade muito boa, tá? Tá bom? Então já se inscreve no canal aí também, tropa, pra ajudar o Alpha bem. E lembrando, Platino, ó, que lá na Costa TV, cada um de vocês que segue o Alpha, lá na Costa TV, vai dar um moneizinho pro Alpha bem. É, Platino, lá é contrato, Platino. Ah, bem. Então acaba ajudando demais, tá, galera? E como eu falei pra vocês, tropa, todo o dinheiro do canal aqui eu vou acabar gastando com o próprio canal, né, tropa? Trazendo qualidade cada vez melhor pra todo mundo, tá bom? Ah, bem. Ah, esqueci, galera. Não dá mais pra colocar gabinete nas bases boot, né? É, não dá não, tropa. Ah, que pena, galera. Pelo menos se chegar alguém aqui, raiva meu luxo tudo, né? Quer dizer, pega meu luxo tudo. Vamos jogar lá logo o Steal. Steal, Steel, Aço. Eu chamo Steel. Dane-se. Ah, mas aí tá errado. O platinho já nasceu errado, né, bem? Então eu falo Steel e pronto, acabou. Steel, Steel. O que vim na cabeça primeiro eu falo. O primeiro nome que vim na cabeça eu falo. Tá bom, Platino? Tá bom, eu vou levar esse loot logo pra base. Se eu não correr, tá bom. É, apesar de ser do fúria, galera, é fácil de mais você conseguir madeira, né? Cada madeira é 2k de... Quer dizer, cada árvore é 2k de madeira. Então, 3 árvores. Você pegar dá 5k e meio, 5k e 100, né, tropa, de madeira. Mas mesmo assim, se você pega uma base boot e pega aí 20k de madeira, tropa, não é questão da madeira, né? Mas o tempo que você usa pra farmar já ajuda demais, tá bom? Chega na base aqui, galera. Você já adianta, tá ocupando tudo pra estilo, tá? Não fica dando bobeira, não. Porque senão você já toma um famoso, né? Como eu falei pra você, galera. Eu tô no servidor europeu, né? No servidor gringo. E aqui os gringos eles não brincam, não, tropa. Os caras chegam metendo bom pra todo lado. E eles é bem farmador, tropa. Na verdade, eu acho que esses caras, eles compram loot, né, tropa. Porque pra eles, como eu falei pra vocês, é mais barato, né? Sai mais barato, né, tropa. Pela moeda deles. O valor é o mesmo, né? Mas no caso, a moeda deles vale mais, né, tropa. Mais do que a nossa, né? Porque aí, se eles pagam um real, é como se nós pagassem... Quer dizer, eles pagam um dólar. É como se nós pagassem um real em alguma coisa. Só que se nós for comprar a mesma coisa que eles compram, aí nós vai pagar cinco vezes mais, né? Ah, bando. Eu não sei se o dólar podia baixar, né, galera. Podia dar um... Será que se o dólar baixar, acaba com meio monte de coisa no mundo, né, tropa. Porque tudo é em dólar. Tudo é dólar, bem. O YouTube também paga em dólar. Ah, bando. Se eu, tipo, o YouTube baixar... Baixar o dólar, eu me lasco também, né, tropa. Porque eu recebo menos no YouTube, né? Ah, bando. Vou terminar de quebrar na... No cutelo mesmo, né, bem. Meu Deus do céu. Nossa, tropa. Pode quitar todo mundo, ó. Se tiver algum BR aqui, se tiver gringo que assiste o canal, se tiver aqui nesse servidor, quita porque eu peguei muito loot, bem. Ah, bando. Meu Deus, galera. Dá vergonha, tropa, de raio dar uma base dessa. De verdade, dá vergonha mesmo. É muito loot, tropa. Bom, loot, na verdade, não sei se tem, né. Mas se tem preguiça, tem. Ah, pratinho preguiçoso. Bom, vambora, galera. E é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. O vídeo lá na Costa TV. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.